Ah, perdemos os badges, rapaziada. Infelizmente não deu. Ô, dá um subzão aí, rapaziada. Faz tempo que eu não ganho um sub. Amor, você é muito mercenário. Eu, né? Você. Nossa, eu tenho skin agora. Ô, posso testar skin? E lá, vamos surpresas. Confia, eu vou testar skin. Manda bala, manda bala. Vai, Pimp, como te dá um sub sem grana, Biri? Aquele jeito, né, cachorro? Eu não sei. Eu tô jogando o fino de Morgana. Como é andar na bicicleta que o Pimp comprou? Eu não sei andar de bicicleta. NA também, né? Eu não sei o que é pior. Se é o namorado que não tem carro ou a namorada que não sabe andar de bicicleta. NA, velho. Eu vou comprar um patinete, amor, pra você andar comigo. Eu vou de bike e você vai de patinete. Amor, a gente tá pensando no meio ambiente, no planeta. Eu não sei o que é pior. Se é o namorado que não tem carro ou a namorada que não anda de bike ou o chat que não dá sub. Eu acho que é o chat, né? Já deu aquele predi que tinha, amorzão? É. É. Qual live eu assisto? Assiste a minha. Você podia assistir as duas, né, amor? Não, você pode assistir a minha. É bom que todo mundo te assiste, que eu aposento e depois você me sustenta e eu só curto a vida. Ó, você pode assistir a minha, dar a sub aqui, ligar a live do Gabriel e deixar montado lá. Que isso? E tirar o D-Block, né? Pra ver o odd também. É. Gostou da skin que eu ganhei? Muito boa. Eu quero ver a gameplay. A gameplay tá muito avançada. É aí que tá o meu medo. Seu vários queimam o crime. Meu amigo, que crime. O cara chegou depois e eu ainda sou novo. Qual é, amorzão? A cena tava fora de posição, pô. Se você virasse nela, a gente... Eu tava vendo, tá? Que você morreu antes. Ó, você tava batendo na Ash que tava ali atrás e tinha uma cena aqui do lado. É. O boneco chato da porra, velho. O cara é, amorzão? Pegou ele de jeito, hein? Peguei o Minion. Nossa! Relaxa, é só o começo. Daqui a pouco o meu esquizinho esquenta. Esquenta, né? Ele precisa de um tempo. É sério. Na Mac. E aí, gostou do bait? Logo champ bait, né, rapaziada? Bora, amorzão. Dá uns ata-taque nos Minion Full HP aí. Boa! Melhor Morgana do Brasil. Valeu. Olha, meteu a pink. Essa pink que você colocou, você sabe que é troll, né? Sei. Então por que você colocou? Porque eu vou comprar mais. Ó, mas aí... Agora eles vão puxar essa wave aqui. O suporte vai subir pro rio e vai quebrar aquela pink de graça. Não, só colocar outra pink em qualquer lugar, aleatoriamente, no mesmo tempo. Mas aí você vai perder 150 de gold pra nada. Mas aí ela não vai formar a minha pink. Ó a minha pink, como eu não sirvo pra nadar. O cara tá dando TP na minha pink ali, ó. Sensacional. Ah, pelo amor de Deus. Eu sou visionária, Gabriel. Eu sou visionária, velho. É impossível que isso vai dar certo. Caralho, amorzão. Ah. Tá tancando, hein? Mas aí é a culpa não é minha que o NAR trollou. Meu Deus. Meu Deus, ele deu TP sendo o mini-NAR. Stoney, valeu pelo sub. Uma chuva de Pog. Chip e Biririco, quatro meses. Tá shield? Já dei já. É que eu tava sem. Boa, amorzão. Joga muito. Eu jogo fácil. Joga fácil. Liga das lendas. Pelo amor de Deus. Você dá dicas? Você tem que ver o canal aí. Explica pra gente esse recal, amor. O que você tá dando aí. Esse recal? É. É antes do seu. É isso. Deu pra pegar a visão, rapaziada? Sensacional, hein? Nossa senhora. Vendeu até uma gota aqui. Treinou o Faker, sim. Eu sou muito boa. Vamos dar uma dica pra galera que quer evoluir no LOLzinho. É... Tem que ajudar. Tem que ajudar, né? Ali, ó. O DG tá sendo feito. Meu DC tá na Disney, mas eu tô aqui, ó. God, amorzão. Meu amigo. Não, eu tô jogando bem. O Filo. Ah, ele roubou o meu quadro. Ah, eu tô aí. Eu batei o meu. É, se cada um levasse o seu, né? O dragão era nosso. Né? Explica pra gente ali o que você fez, amor, nessa play aí. Eu voltei. Voltou. E eu tava quase morrendo. Aí eu potei e dei isso aí. Me ajuda. Ah, dá o bind aqui, amor. A Etch aí na frente. Criminosa. Não, eu tô matando aqui o meu. Meu amigo. Pelo amor de Deus. Eu sou criminosa? Ó o Yas aí, ó o Yas aí. Corre. Ah! Não, eu tô viva. Ah, é isso que importa. Nice, amorzão. Tá vindo forte, hein? Amor, e a galera que tá começando a jogar LOL, assim, tem alguma dica, tipo, de como melhorar? Você viu vídeos? Ô, Gabriel. O quê? Você é o challenger. Não, mas eu sou troll, velho. Eu sou gold. Quem tem que dar dica é você, não eu. Não, 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 não. Aí que você se engana. Um bom challenger é aquele que tem a humildade de aprender até mesmo com os golds. Pô, sabe o que eu posso te ensinar? Vou te ensinar uma dica de ouro. Eita, dica de ouro. Dá o bind aqui. Pra que que serve o bind no aronguejo, amor? Pra ele parar. Pra ele parar, amor? Você sabia que quando você dá um CC no aronguejo, você tira a resistência mágica e de armadura dele? E facilita, você faz mais rápido? Eu acho que só de fato dele tá parado já é mais fácil. Já é mais fácil, já. Exatamente. É, outro ponto de vista, né? Você tem bind? Tenho. Acerta. Nossa, amor, jogou muito. Amor. Pô, o nosso Varus e Morgana tá no auge. Eu jogo fácil, falei. Já deu aquela tancada na torre. O Minion ia aguentar mais porrada, mas... É, quando eu não tô trolando é frielo, né? Sim, aquele seu Aphelios lá tem que aposentar. Como assim? Mas ele nem começou a carreira ainda. Por isso mesmo. Tem que aposentar ele antes do crime. Você acha que eu já tenho que aposentar ele, então? Acho. Você acha que meu Aphelios não tem futuro? Não. Eita. Ah, que show, né? Eu morri, eu morri. Usa o Black Shield em você quando ele der o E. Mostra, amorzão. Nice. Boa. Tá em casa, amor. Tá em casa. Boa. Deu bom. Nossa, a gente joga muito, amor. Na moral. A gente tem futuro nesse game, hein? Vou virar Challenger. Tá beitando a galera aí, amor? Ah, 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 foi de trollei. Boa. Se importa que você me cobrou. Ó o Peita, ó o Peita. Por que não fechou o item de base? Achei. Faz atenção? Não, mano. Eu vou fazer full AP. Full AP, amor? É. Aí você tá trolando. Vai vira e triste. Te amo, amor. Me ajuda. Gameplay. Tô fazendo erongue. Jarvan. Não dá pra te ajudar agora. Amor, de 0 a 10. Você se considera uma pessoa troll? Eu? É. Não. Mas de 0 a 10. Assim. Controla, você se considera. Eu? É. Nada. Quase que eu solei ali o... É, eu trollei. Amor? Oi. O que foi? Nada. Tá falando merda, Gabriel? Vai dormir no sofá no final de semana, hein, Gabriel? Minha paciência aqui tá de boa. Daqui a pouco ela estoura. Eita. Aí quem já dá aquele subzão pro chocolatinho humilde. Amor, como fala sofá em inglês? Sofa. Sofa? É. Não, aí você tá trolando. Não tô. Tá trolando. Por que você não acredita em mim? Acredito, óbvio. Costa um God valeu pra eu subir uma chuva de Pogshimp vir rico. Você viu o tiro que eu dei nele? Vi. Quer que eu dei um tirão pra você, amor? Quero. Ó, essa é pra você, hein. Deixa eu ver. Você viu? Viu, amor? Vi. Boa. E esse, você viu? Eita, moeu. Ó, ó esse aqui. Prau. Ó, salvei, hein. Quadra. Pra você, bebê. Pra você, bebê. Boa, valeu. É nóis. Pra você, bebê. Mereço um prêmio, hein. GG. Aí, amor. Amor, amor. 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 Olha essa premia, amor. Amor. Ó. Muito bem, né? Muito bem, né? Oi. Viu? Pra você, bebê. Vi. Valeu. Jogou fino. Vou te honrar, tá? Também vou te honrar. Por trás de um boa DC tem sempre um grande suporte. Pimp não era gay? Ah, um pouco, né, rapaziada? Vou divulgar minha live. Espírito de amigo amigável. Equipe amigável. Boa. Vé, vou jogar a saideira aí, amor. Eu vou jogar só do aqui. Eu vou passar um ad. Passar um ad e pegar uma água lá. Ó, vem de supizão, hein, rapaziada? Quem vier de supizão aqui, eu sorteio aqui os baús de presente aqui, ó.